Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, estou aqui para compartilhar com vocês uma oportunidade incrível de se tornar uma confeiteira de sucesso. Apresento a vocês o curso Formação de Confeiteiros de Sucesso, um programa completo que vai transformar sua paixão pela confeitaria em uma carreira promissora. Roda a vinheta! Se você sempre sonhou em trabalhar com confeitaria, essa é a sua chance de tornar esse sonho realidade. O curso Formação de Confeiteiros de Sucesso vai te inspirar, te ensinar técnicas avançadas e te guiar passo a passo para se tornar uma confeiteira de destaque. Sabemos que a jornada de se tornar uma confeiteira de sucesso pode ser desafiadora, mas não se preocupe, estamos aqui para te apoiar em cada etapa. Com o nosso curso, você vai aprender a superar obstáculos, desenvolver habilidades técnicas e criativas, e se tornar uma verdadeira experte na arte da confeitaria. Imagine poder aprender rapidamente técnicas profissionais de confeitaria e impressionar todos com suas deliciosas criações. Com o curso Formação de Confeiteiros de Sucesso, você terá acesso a um conteúdo organizado e didático, que vai acelerar seu aprendizado e permitir que você alcance resultados incríveis em pouco tempo. É importante destacar que as vagas para esse curso são limitadas. Portanto, se você deseja se tornar uma confeiteira de sucesso, é essencial garantir o seu lugar o quanto antes. Não deixe essa oportunidade escapar, pois você não sabe quando ela irá surgir novamente. Além do curso principal, ao se inscrever, você terá acesso a um bônus exclusivo que vai potencializar ainda mais seu aprendizado. São materiais complementares, receitas exclusivas e dicas valiosas que vão te ajudar a se destacar no mercado de confeitaria. Não perca mais tempo. Clique no link abaixo na descrição do vídeo, para acessar o site oficial do curso Formação de Confeiteiros de Sucesso e garantir a sua vaga. Invista em você, desenvolva suas habilidades e construa uma carreira de sucesso na confeitaria. Lembre-se, as vagas são limitadas e essa é uma oportunidade única. Recebemos há pouco tempo um depoimento importante de uma de nossas alunas. Ela nos enviou o seguinte recado. Quero agradecer por ter mudado a minha vida. Eu vivia depressiva e sem perspectiva sobre o meu futuro. Agora tudo mudou. Me tornei uma profissional e vivo exclusivamente do meu aprendizado no curso. Depressão nunca mais. Obrigada. Além de todo o conteúdo do curso, você também terá acesso a um suporte dedicado, onde poderá tirar suas dúvidas, receber feedback e trocar experiências com outras confeiteiras de sucesso. A comunidade é um ambiente acolhedor e inspirador, onde você poderá se conectar com pessoas que aprendem da mesma paixão que você. Certificado de conclusão digital para sua carreira completa, ao concluir o curso. Até o próximo vídeo.